Oi Fiel, tudo bem? Acho que dá pra dizer que sim, né? Depois de um final de semana tão abençoado, começando por sexta com aquela virada pai d'égua no último minuto, aí veio a transladação no sábado e finalmente o sírio. É muito bom começar a semana desse jeito, com o espírito em paz e com a fé e a energia renovadas, mas mesmo assim eu acho que a gente precisa discutir a nossa relação. Eu sei que às vezes eu falho contigo, te aborreço e nem sempre os nossos encontros são como mereces, mas isso acontece em toda relação e a nossa não é diferente. Só que uma coisa não podes negar, eu faço tudo pra te ver feliz, dedico todos os meus dias pra ti, pra ver a tua felicidade e nada me faz mais feliz que te ouvir chamar meu nome. São mais de cem anos vivendo grandes momentos, dividindo lágrimas e alegrias a cada novo encontro e não precisa ir tão longe, hein? Veja esse ano mesmo, lembra? Do Parazão. Tenho certeza que te enchi de orgulho quando quebrei o recorde de vitórias fora de casa na Série B, na Era dos Pontos Corridos. A minha marca foi a segunda que mais cresceu nos últimos cinco anos no Brasil e isso só com o teu apoio foi possível. E sabes que apesar de dar os meus deslizes, eu tô melhorando a cada dia, me cuidando, me organizando a cada novo ano e tudo porque penso na nossa relação a longo prazo. Meus planos contigo não são pra sempre. Bom, mas chega de falar de mim, agora eu quero falar um pouco de ti. Verdade seja dita, não tenho o que reclamar. Estás sempre do meu lado, me apoiando, me fazendo acreditar que tudo é possível, mesmo nos meus piores dias. E é exatamente por isso que eu me acostumei a te chamar, a te chamar de fiel. Se eu sou o que eu sou, eu devo a ti e a tua paixão incondicional. Quando estás ao meu lado, me sinto forte. Quando vês me encontrar, é como se ninguém pudesse me vencer. Como esquecer as surpresas que já me fizestes. Record de público no mangueirão, mosaico 3D e tantas outras coisas que só um apaixonado é capaz de fazer. Bom, mas deixa eu te pedir uma coisa. Como tu sabes, o ano já tá quase acabando e teremos os nossos últimos jogos em casa. Só mais algumas chances de te encontrar. Vou precisar muito de ti nessa reta final. Preciso de você do meu lado, como sempre, unidos e cada vez mais fortes. Em troca, prometo raça, vontade, empenho, sempre que faltar técnica. Lutarei por mim, por ti, pelos nossos objetivos e por tudo aquilo que construímos e conquistamos juntos. Somos uma família, somos um só. Nada e ninguém vai mudar isso. Esta semana temos mais um encontro marcado e já estou ansiosamente te esperando. Tu sabes onde me encontrar. Fiel. 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 Fim. Fiel.